O efeito Doppler é um dos exemplos mais clássicos de física envolvendo ondas. Ele simplesmente trata de descrever como as ondas são alteradas pelo movimento e explica algumas coisas simples, como por que a sirene de uma ambulância vai de agudo para grave quando ela passa perto de você. Vamos imaginar um cenário. Você está parado em uma calçada e uma ambulância está passando pela rua. Quando ela está se aproximando de você, o volume da sirene aumenta, e quando a ambulância passa por você e começa a se afastar, o volume diminui. Mas outra coisa muda além do volume. Quando ela está se aproximando, o barulho que ela produz vai se tornando cada vez mais agudo, e quando ela começa a se afastar, o barulho da sirene se torna cada vez mais grave. Lembre-se sempre que a característica de agudo ou grave depende da frequência do som. Quanto maior a frequência, mais agudo o som é. Vamos relembrar um pouco sobre a propagação de ondas. Vamos imaginar uma sirene emitindo som. As ondas emitidas por ela são isotrópicas. Essa palavra é diferente, mas significa que as ondas são iguais em todas as direções. E essa onda tem uma frequência bem característica, que é o quão grave ou o quão aguda ela soa. Vamos pensar primeiramente que a sirene está parada. Quando ligamos ela, a propagação do som se inicia. Conforme o tempo passa, as ondas vão se propagar mais e mais. Como a sirene continua ligada, novas frentes de onda vão aparecendo. Cada uma dessas circunferências é uma frente de onda, e ela representa o pico da onda. A distância entre esses picos representa o comprimento da onda, e isso nos ajuda a encontrar a frequência dela. Se as frentes de onda estiverem próximas, a onda tem alta frequência, e soa mais aguda. Se elas estão afastadas, a onda soa grave, e portanto tem baixa frequência. Mas e no caso em que a fonte do som está se movendo, como é o caso da ambulância? A sirene não vai parar de emitir som para se mover. Os dois processos são independentes. Então ela emite som enquanto ela se move, e aqui as coisas começam a ficar interessantes. Se a nossa fonte, que é a sirene, se movimenta para a direita, a cada nova frente de onda que ela emitir, ela vai ter andado um pouco mais para a direita. Isso é, na direção do movimento da ambulância, a onda parece ser comprimida por conta do próprio movimento. E uma onda comprimida soa como uma onda de mais alta frequência, que é mais aguda. Já a parte da onda deixada para trás, tem as suas frentes de onda mais espaçadas, porque a cada nova frente de onda emitida, a fonte vai ter ficado mais longe da que foi emitida por último. O que significa que ela terá uma frequência menor, porque o comprimento de onda vai estar maior. É isso que faz essa onda soar mais grave para um pedestre, por exemplo. É possível perceber que quanto mais para a direita, menor o comprimento de onda, e maior a frequência, o que deixa o som agudo. E quanto mais à esquerda, menor o comprimento de onda, o que deixa o som grave. Esse exemplo deixa bem claro o motivo físico de um efeito Doppler acontecer. Uma observação importante para esses exemplos é que a velocidade da fonte é sempre menor do que a velocidade de propagação do som. Se a velocidade da sirene for maior do que a do som, isso muda as coisas de forma mais dramática, e não é mais um efeito Doppler. Isso é a famosa quebra da barreira do som. O efeito Doppler depende da razão entre a velocidade do som e a velocidade da fonte. Por exemplo, se a velocidade do som no meio é de 343 metros por segundo, e a da fonte é de 0,343 metros por segundo, isso provoca uma mudança de 0,1% na frequência. Se a velocidade for 10 vezes maior, a mudança será de 1%. E se ela for 500 vezes maior, a mudança na frequência será de 50%. Isso tudo vale para quando um observador está parado e a fonte do som está se movendo. Mas caso a fonte esteja parada e o observador está se movendo, a situação é invertida e temos um comportamento semelhante. E a mesma coisa vale se tanto a fonte quanto o observador estiverem se movimentando ao mesmo tempo. O legal é que todos os tipos de onda estão sujeitos ao efeito Doppler, incluindo a luz. Mas como a velocidade da luz é incrivelmente alta, esse efeito não pode ser observado em uma situação comum do dia a dia como em uma ambulância. O efeito Doppler da luz é observado quando estamos falando do movimento de galáxias, por exemplo. Similar ao caso do som, quando a fonte está se afastando, a frequência aparente diminui. E quando a fonte está se aproximando de nós, a frequência aparente aumenta. Só que diferente do som, a luz não fica mais aguda ou mais grave. Até porque nós não ouvimos a luz. Mas a frequência muda, assim como no som. Só que se tratando de luz, a frequência equivale à cor da luz. Então o termo que nós usamos é desvio para o vermelho quando a frequência diminui e desvio para o azul quando a frequência aumenta. Em outras palavras, se uma galáxia tem a sua cor desviada para o azul, ela está se aproximando de nós. E se ela tem a sua cor desviada para o vermelho, ela está se afastando de nós. Então um corpo se aproximando em altíssima velocidade parece azulado. E um se afastando parece avermelhado. Durante os primeiros anos do século passado, o maior telescópio do mundo destinado a descobrir e medir o desvio para o vermelho das galáxias estava sendo construído em Mount Wilson. A luz de uma galáxia é a soma da luz emitida pelas bilhões, ou milhões, ou trilhões, quem sabe, de estrelas que a compõem. À medida que a luz dessas estrelas é produzida, certas frequências da luz, que equivalem a algumas cores, são absorvidas pelos átomos nas camadas mais externas delas. Mesmo as estrelas a milhões de anos-luz contêm os mesmos elementos químicos do nosso Sol. E por conta disso, esperamos ver a luz que indica a presença do hidrogênio, igualmente em todas as estrelas. Hilmason e Hubble descobriram, para a surpresa deles, que o espectro de quase todas as galáxias estavam desviados para o vermelho nas suas linhas espectrais. Isso é, aquele clássico padrão da luz do hidrogênio que nós já conhecíamos estava avermelhado para a maior parte das galáxias. A explicação mais óbvia para esse desvio para o vermelho era em termos do efeito Doppler. Aquelas galáxias estavam se afastando de nós. E não só isso. As galáxias mais distantes estavam se afastando mais rápido. Mas por que as galáxias estariam fugindo de nós? No fim de muito debate, só uma hipótese, e uma hipótese revolucionária para a época, conseguia explicar isso. O universo estava se expandindo. E o desvio para o vermelho era um grande indício de que a teoria do Big Bang estava correta. Quase tudo da cosmologia moderna, especialmente a ideia de um universo em expansão e o Big Bang, começou com essa evidência do desvio para o vermelho das galáxias distantes. Ou seja, a primeira boa evidência para o Big Bang foi o efeito Doppler da luz das galáxias. O mesmo efeito físico responsável por mudar o som da sirene de uma ambulância que passa na sua rua. Então o efeito Doppler não é apenas um efeito curioso que faz o som mudar de frequência quando a fonte emitindo ele se move. O efeito Doppler da luz foi uma das janelas para o entendimento bastante profundo do universo, desde a sua estrutura até a sua história. Pensem nisso da próxima vez que vocês ficarem incomodados com uma sirene ou uma buzina na rua de vocês. E isso conclui o nosso capítulo sobre ondas do curso de Física Básica do Ciência Todo Dia. Nós só temos mais três capítulos pela frente. O curso está acabando, infelizmente. Ótica, eletromagnetismo e a história dos modelos atômicos. E eu estou muito animado para essa reta final. Eu aguardo vocês na semana que vem. Física Básica do Ciência Todo Dia.